Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá super, hiper, mega divertido. Bom, hoje eu estou aqui com a minha amiga Milena. Oi, gente! E com a minha amiga Manu. Oi, gente! Bom, e hoje viemos fazer um vídeo que vocês gostaram muito da parte 1, que vai tá aqui nesse zinho lindo e maravilhoso. Eu fiz a parte 1 com a minha mãe. Por que estamos aqui para fazer nós três hoje? Sim, porque eu não acerto nenhuma, então eu me refuso a pagar mico de novo. Isso. Muito bem, mãe. Uma razão nas palavras. Bom, o desafio vai ser o seguinte. Qual é o nome do desafio? E o desafio é... Qual a música, qual o emoji? Bom, e se você é novo no canal, se inscreva e já vai deixando o like, tá bom? Ó, que história de dar um like e se inscreve no canal, porque a gente está quase chegando a 1 milhão de inscritos. Então divulga aí para os amigos e vamos lá. E aí, vamos lá. Vai com o bumbum, tanta. Vem com o bumbum, não é? Vem com o bumbum, não é? Só o alivio. Vai mexer com o bumbum. Vem 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 com o bumbum. R$50,00 Quem falou primeiro? R$50,00 R$50,00 Jesus, coração O que? O que? Dois meninas Dança, tigre O que eu to pensando? Olha o tigre O tigre vai te ensinar Quer dançar O tigre vai te ensinar Quer dançar Martela, martela, martelo, martelão Levanta a mãozinha Na palma da mão É a mãozinha do tigre Pode isso? Eu sei, mas eu esqueci Eu sei, mas eu esqueci Peraí, peraí Ai, Jesus Sorriso pra cima, pro lado câmera Claro, eu to sabendo Ai, como é que Acordo bem cedo Não vejo, não Hã? Câmera? Que câmera é essa? Aquilo dali a noite Quando chega a noite Eu não volto Meu coração acelera Não Deita, mãe Eu lembrei Eu não sei não Eu lembrei Eu não sei não Fala de mim É rata, Cláudio, é leite Dananana Tchau Ah, aquilo dali é uma fita cassete Agora que eu vi Vou procurar Mas o que eu vou procurar? Aquilo ali é uma fita Não sei o que que é isso Fita cassete Dá uma dica Sorriso Sorria Sorria Que eu Que eu estou Sorria Que eu vou te filmar Que eu estou te Filmando Conta então agora Sorria Que eu vou te ensinar Que eu vou te ensinar Elas não sabem, gente É sorria Que eu estou te filmando Sorria Coração Não 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 passa mais Porque elas estão saindo da câmera 1, 2, 3 e 3 e Olha a esposa Quando ela bate Que a puma no chão Quando ela merece Que a puma no chão Não Foi eu A Carol puxou Eu fiz Olha Olha 3 e Para agora 3 e Para a vida Quando ela bate Que é Que a puma no chão Eu tenho Eu me levo Não 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 Tá empatou Não Tá empatou, né 4 a 2 Tá, vamo lá 1, 2, 3 e o guarda-chuva é praia menina levanta menino guarda-chuva menina vamos pra praia oi eu tô aqui tá chegando pra praia deve ser antiga né não 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 vocês acabaram de escutar ainda agora uma dica então podia ter colocado mais do mar é porque a gente não achou né não tem a praia vamos para a próxima produção vai ai meu deus do céu o anjo do céu que trouxe meu coração como assim coração não sei o nosso santo bateu o amor da sua vida sou eu tudo que é meu hoje é seu e o filho precisa de mar isso aí por aqui acabou acabou os emojis então vamos acabar então foi agora a gente é a última 1,2,3 e 5 patinhas foram passear não era 5 patinhos gente agora só 4 patinhos aí depois 3 patinhos aí depois 2 patinhos bom gente saúde meu gol bom gente o desafio a milena ganhou depois eu em segundo depois eu em terceiro bom então foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram clica em gostei e não se inscreve no canal beijos alegres e beijos para todos vocês e até o próximo vídeo tchau ai não dá estão pesos ali ó e aí e aí